Uma notícia bem bacana aí pra compartilhar com vocês, que eu acho que é uma conquista nossa, mas mais do que nossa, uma notícia boa, uma conquista de vocês também. Aqui o RIC Notícias Dia está entre os finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo, com a série Papo de Café, série que foi exibida no mês de abril. Nessa série, eu e o repórter cinematográfico Emerson Guidolin, nós percorremos algumas regiões aqui do nosso Paraná, justamente pra conhecer produtos de fabricação totalmente paranaenses, que se tornaram referência Brasil afora. E tudo isso em um verdadeiro Papo de Café. É, o trabalho também contou, claro, com a produção da Alessandra Bock, da Fernanda Deslandes, a edição do Michel Souza, a edição de texto da Mariane Schlinwein, e que são jornalistas aqui, né, da RIC TV, do nosso grupo RIC, que ao todo foram 1.899 trabalhos inscritos em todo o Brasil. Os vencedores estaduais serão divulgados no dia 15 de setembro, durante a Feira do Empreendedor, evento promovido pelo Sebrae. E pra você sentir um gostinho dessa série, que foi inesquecível pra gente aqui, com saborzinho de Paraná, a gente preparou um material. Dá uma olhada. Como definir o Paraná? Um lugar de belas paisagens, O estado da economia admirável. Seja pelo solo fértil que favorece a agricultura, ou pelas famosas araucárias, base pro extrativismo vegetal. Mas o que mais impulsiona a economia e leva nosso nome pra além das fronteiras? Fomos conhecer histórias de gente que ajuda a valorizar a produção local. Aê! O nome completo é Hans Ulrich Cleaver. Hans. Errei. Vai. Hans. Tá ok, né? Tá ok. Estamos em Wittmarsum. Vamos ser correta? Correta. Mas o seu soutar. O nome correto seria Vitmarzon Vitmarzon Isso, tá bom? Beleza Um pastel com ricota e espinafre Onde entra o queijo também E principalmente essa torta Que saiu quentinha hoje de manhã É uma torta de ricota Então são dois atrativos Onde a gente coloca O queijo Onde a gente incrementa as nossas Receitas com o queijo de vitmarzon Eu achei uma delícia Fica suave de verdade Aquele retro gosto Só no fundinho E esse é o desafio nosso Trabalhar para ter o melhor sensorial Possível da erva mate Desmistificar a erva mate Com a comida A gente transfere sabor da erva mate Principalmente para o leite O leite combina muito com a erva mate E aí faz os nossos produtos Alguns outros produtos Tem outros preparos Mas principalmente isso Três dicas É de Antonina É doce É bem famosa Essa torta de caramelo De bala de banana Tá sensacional No caso Esse caramelo De bala de banana É o que tem na torta Tem É esse caramelo Que tem dentro da torta Felícia E esse aqui é o que? Esse eu vou mostrar Vou abrir um pra você Esse é o bolinho capelista Que também tem a bala de banana A bala de banana Tem em cima Tem dentro Que foi a primeira receita Que eu fiz Pra um comércio Aqui da cidade E tá fazendo sucesso esse E tudo que eu puder fazer Que tiver ao meu alcance Pra trazer algum benefício Pra cidade Então acho que eu vou fazer Porque me dá satisfação pessoal Me dá prazer mesmo De fazer isso Queijo Erva mate Bala de banana São só alguns exemplos De produtos Que levam a assinatura Do Paraná Baita orgulho Da equipe RIC Notícias Dia E a gente já tá aqui Na torcida Delinhos Cruzados Com certeza Quando todo mundo Pega junto O resultado sempre sai bom E Vitmar Zan Vitmar Zan Aprendi Nunca mais vou errar Até hoje eu não aprendi Mas tá tudo certo E aproveito pra registrar O agradecimento De todo mundo Que nos recebeu super bem Em cada um dos cantinhos Desse Paraná Aquele muffin De bala de banana Vou falar pra vocês Top 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 Top